É que eu deixei meu coração trancado a sete chaves Me dediquei e fiz de tudo, ela não deu valor Lutei pra zapariga e pra comunidade Que é da onde eu não devia ter saído, amor É só balão que vai voar com o vento E só sessão de Jack Denos forte Vou contando com Deus e nunca com a sorte Quebro nossos planejamentos, não bater no poste Cara fechada é marca registrada E palma o cu do seu recalque, que achou nóis mala? Não tem colher, não tem rolê comigo Essa sua cara de bunda não me afeta em nada E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina que é fraude E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina que é fraude Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo É que eu deixei meu coração trocar das sete chaves Me dediquei e fiz de tudo, ela não deu valor Voltei pras apariga e pras comunidade Que é da onde eu não devia ter saído o amor É só balão que vai voar com o vento E essa sessão de Jack e Danosforte Contando com Deus e nunca com a sorte Que é pros nossos planejamentos não bater no poste Cara fechada é marca registrada E palma o cu do seu recalque, que achou nóis mala? Não tem colê, não tem rolê comigo Essa sua cara de bunda não me afeta em nada E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina covarde E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina que é fraude Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo